O homem foi esfaqueado na tarde desta quinta-feira no Tubalina, em Uberlândia. Vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros. A polícia conseguiu prender o suspeito do crime, inclusive apreender a arma utilizada. A Carolina Barros agora conta pra gente, junto com a polícia militar, como foi o momento da abordagem, da identificação e abordagem do homem responsável, então, por essa tentativa de homicídio. Carol? Isso, Luciana. Só pra gente contextualizar quem tá chegando agora no Cidade Alerta, esse crime foi hoje à tarde, na Rua Real Grandeza, na esquina com a Avenida Getúlio Vargas, bairro Tubalina. Como a gente conversou com a tenente Alexandra Lopes mais cedo, do Corpo de Bombeiros, ela falou a respeito do socorro desse jovem esfaqueado. É um jovem de 23 anos que acabou levando uma facada em especial. Uma delas, né? Parece que foram duas, mas uma das facadas pode ter atingido o coração dessa vítima. Foi socorrida inconsciente até o Iplanalto. Lá teve uma parada cardiorrespiratória. Foi preciso fazer a reanimação. E de lá, então, transferido para o pronto-socorro da UFU. E agora a gente veio falar com o tenente Carlos Garcia, da Polícia Militar, a respeito desse fechamento da ocorrência. Afinal de contas, foi registrado como um homicídio tentado, já que, felizmente, a vítima sobreviveu até o momento ali do socorro e até dar a entrada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Boa noite, tenente. Seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Como é que foi essa situação do atendimento da Polícia Militar? Então, chegou a chamada para nós via 190, né? Que estaria ocorrendo um possível homicídio tentado na Getúlio Vargas, próximo ao Poço Gentil. E, com isso, as viaturas deslocaram para o local. Aí, a gente colheu as informações lá com o Populares, traçamos um plano de cerco e bloqueio, e após de 5 a 10 minutos de rastreamento, a gente conseguiu localizar o possível autor. Com a abordagem, ele assumiu o crime. A arma utilizada estava com ele, na sua pochete, com a faca, né? E ele falou que o problema é que a vítima é quanto mais na agressão do pai. E ele se sentiu meio revoltado e quis tirar essa situação alímpia e desferiu essas facadas na vítima. Qual é a relação desse agressor com a vítima e o pai? A princípio, ele é amigo do pai da vítima, o autor. E aí, ele confessou que se enfureceu com essa situação, não aceitou constantes agressões que eram cometidas por parte desse jovem? Sim, é isso mesmo. Agora, como é que fica a situação desse homem, né? Já que ele foi preso, ele foi preso ainda dentro do flagrante? Sim, ele está em flagrante, né? Foi registrado a ocorrência, o REDES. Ele foi encaminhado para a delegacia de plantão e agora vai ficar a cargo da polícia judiciária. A ocorrência é registrada, então, como homicídio tentado. Correto. A ocorrência foi encerrada já com homicídio tentado e está lá na delegacia de plantão. Inclusive, ele chegou a falar que houve uma mais recente agressão desse jovem e que foi esse o motivo que desencadeou nele esse crime, né? Esse cometimento. Sim, houve uma ocorrência entre o pai e o filho há aproximadamente uma semana em que essa vítima agrediu o pai, gerando uma lesão nele, né? E com isso, o autor se revoltou. Nesse dia de hoje, eles chegaram a entrar em atrito também, o agressor e a vítima? Sim, a princípio eles começaram o atrito e com isso o autor desferiu essas facadas na vítima. Duas autores? A princípio, sim. Uma facada, inclusive, que pode ter atingido o coração, conforme relatos do corpo de bombeiro. Sim, inclusive o socorro do bombeiro foi essencial para essa vítima estar hoje sendo entubada e ainda com vida, né? Perfeito. A gente agradece, então, o Tenente Garcia falando conosco ao vivo sobre o encerramento dessa ocorrência. Encerramento por parte da polícia, que foi exitoso, né? Fizeram todas as diligências ali, as buscas, conseguiram localizar esse suspeito do crime, inclusive com a faca utilizada que estava na pochete, faca prendida, agora as providências com a polícia judiciária, Luciana. Obrigada, Carol. Obrigada, Tenente, pelas informações e investigações que a gente vai acompanhar e ao longo da nossa programação mais detalhes. E, claro, informações completas deste crime que aconteceu na tarde desta quinta-feira aqui em Uberlândia, você tem acesso também no nosso portal de notícias, paranaibamais.com.br.